Estamos aqui no Simpec, que já está na sua décima edição, com o professor Matheus, que é coordenador do NETEC, esse grupo que ajuda a organizar esse grande evento. E a Aline, que faz parte também do grupo. E qual que é o objetivo? Como que os alunos entram? Quantos membros vocês têm hoje? O objetivo do núcleo é fomento à pecuária de corte, através de uma série de ações. Essas ações são suporte à pesquisa por novas tecnologias para serem utilizadas na pecuária de corte e também suporte à extensão e ao ensino de pecuária de corte dentro da Universidade Federal de Lavras e também tem um objetivo que é relacionado ao crescimento pessoal e desenvolvimento profissional dos membros do núcleo de estudos, que são alunos de gradação e de pós-gradação. O núcleo possui atualmente cerca de 35 estudantes, são cerca de 20 alunos de graduação e 15 alunos de pós-graduação. E o que vocês fazem no grupo, né, Aline? Quais são as principais atividades? Então, uma das nossas principais atividades são as reuniões semanais que os membros têm, onde a gente apresenta seminários, palestras, abordando vários temas dentro da pecuária e também a gente ajuda os professores do Departamento de Direito de Corte, apoiando tanto na parte de pesquisa, manejo com o rebanho da Universidade e também promovendo simpósios, ciclos de palestras. Vocês organizam também seminários, eu vi. A ideia é trocar um pouco mais de conhecimento, né, além da sala de aula? Sim, sim, com certeza. Nessas reuniões semanais, cada reunião tem um tema diferente, um seminário diferente, apresentado tanto pelos alunos da pós-graduação como também pelos alunos da graduação, sendo esses seminários abertos ao público acadêmico da universidade. Matheus, e quais são os principais estudos, né, quais são os principais assuntos de interesse dos alunos? Nós desenvolvemos pesquisas que englobam todo o ciclo produtivo da pecuária de corte. Os alunos dão suporte à realização de todas essas pesquisas, eles participam ativamente, porque são eles que executam a grande maioria delas, em todas as suas etapas. Essas pesquisas envolvem desde preocupação com bezerros, que aí estão relacionados à programação do desenvolvimento fetal, pesquisas realizadas na fase de cria, com suplementação de bezerros durante a fase de aleitamento, pesquisas realizadas durante a recria, com suplementação estratégica de bovinos a passo, até a terminação, onde são realizadas pesquisas que envolvem fatores genéticos e fatores ambientais que podem afetar a qualidade da carne bovina. E o NEPEC é tradicional aqui da Universidade Federal de Lavras. Você acredita que possa servir como inspiração para outras universidades? Vocês conhecem grupos parecidos em outros lugares? Nós conhecemos alguns grupos de estudo que têm realizado trabalho semelhante em algumas outras universidades e em alguns deles nós, inclusive, interagimos com eles. E eu acredito, sim, que a gente tenta fazer o máximo possível para difundir conhecimento gerado aqui dentro da UFLA e também conhecimento gerado até mesmo a nível mundial que vai melhorar a eficiência, a sustentabilidade da pecuária de COVID. Legenda Adriana Zanotto